Governador Fonseca, bom dia, belíssima manhã, que bom você estar aqui, bom dia, Raimundo Fonseca Pinheiro, associado representativo ao Rotaclub de São Luís de Montes Belos, a cidade mais bela do estado de Goiás, classificação de gestão do ensino superou, governador do Distrito 4530 no ano rotário 2013-14 e, nesse ano rotário, presidente da Comissão da Fundação Rotária, com muito amor, com muito carinho, com muita paixão. Saudação especial ao meu querido amigo, governador de 2019, Marcos Franco, do Distrito 4770, um amigo do nosso Distrito, governador José Lari, minha coordenadora querida Cris, em nome deles, cumprimento os governadores e as governadoras aqui presentes, e em nome do líder de capacitação, governador Demetrios, cumprimento os governadores e as governadoras aqui presentes, e os presidentes, governadores assistentes e governador assistentes. E em nome da minha querida companheira Maria Glória, cumprimento toda a equipe da Fundação Rotária, da Comissão Distrital e, em especial, a nossa Comissão da Fundação Rotária, pelo seu empenho, pela sua capacidade, por mobilizar esse seminário. Parabéns, toda a equipe da Fundação Rotária. A metodologia que iremos utilizar é de expositores, e os expositores são membros da equipe da Fundação Rotária. O lugar um terá o seu tempo já acordado para fazer a sua exposição e, no final da última apresentação, teremos o tempo suficiente para os expositores, e cada expositores estará à disposição para as perguntas e os devidos questionamentos, coordenado pelo nosso líder de capacitação. Comunico ainda que haverá várias oficinas de trabalho para as temáticas que serão abordadas e as que não foram. As oficinas serão realizadas virtualmente todas as quinta-feiras. Divulgaremos os calendários de cada oficina. E essa oficina é para o que fazer, como fazer, quem vai fazer. Serão realizadas todas as quintas-feiras. Divulgaremos os calendários das oficinas. A nossa equipe da Fundação Rotária, nossos expositores. Quem são nossos expositores? Governador Marcos Antônio Franco, do Distrito 4770, que irá dizer por que investir na Fundação Rotária. Governadora Vera Lúcia. A vilã investimento em projetos humanitários. Querido Silas Gomes de Oliveira, empresa cidadã, O investidor da Fundação Rotária. Companheiro André Araújo Neto, seguro e solidário. Companheiro Samarone Campos Branquinho, meu clube é cidadão. Governador Moacir Lázaro de Melo, grandes investidores da Fundação Rotária. Governador Bertino, inverti na Polipruz. Companheiro Luiz Gonzaga da Silva, Associação Ação Social, investimento em projetos humanitários. Lázaro Gomes de Oliveira, Lázaro Gomes de Moura. Vamos investir na Fundação Rotária. Todos os rotarianos, todos os anos. A nossa equipe da Fundação Rotária, e aqui eu faço mais um convite novamente, que os governadores e as governadoras assistentes fazem parte da nossa equipe da Fundação Rotária. Governador Zé Hilario, governador Fonseca, a secretária de auxiliar para as atividades da Fundação Rotária, minha companheira Maria Glória, comissão de treinamentos e oficina, Deuzeli Braga André, avaliação e satisfação, Antônio de Cavalho Torres, divulgação da Fundação Rotária em ação, companheiro Antônio Erasmo, A BTRF e Empresa Cidadã, companheiro Silas Gomes de Oliveira, Agro Cidadão, companheiro Caralindo Carlos de Rocha, Seguro Solidário André Araújo Neto, Clube Cidadão, companheiro Samarone Campos Branquinho, todos os rotarianos, todos os anos, Lázaro Gomes de Moura, Grandes Investidores, com governador Moacir Lázaro de Mello e governador Alberto de Souza Brito, comissão Paul Reyes, companheira Laimar Silva Leles, comissão de captação, companheiro Luiz Gonzaga da Silva. Comissão de Gerenciamento de Fundos e Subsídio Distrital, querida governadora Vera Lúcia Parrela Ávila, Subsídio Global Francisco Edson Tocati, comissão da Polio, governador Vertínio, e tendo o privilégio, o auxiliar aí, governador assistente da região 29, governador Adriano, que estará ao lado do governador Vertínio. Assuntos internacionais, nosso querido companheiro Jardim, todos com isso temos a satisfação estar junto com a gente, governador Bill Duay, comissão Bolsa Rota pela Paz e Alume, conhecido por todos nós, governador Chico. Premiação e reconhecimento da Fundação Rotária, companheiro Denilson, e o companheiro André, do Rota de Itaguatinga. E nesse ano, Rotária, organizamos a equipe Amigos da Fundação Rotária. Esse time, são os responsáveis para encontrar novos investidores para a Fundação Rotária. E já está trabalhando esse time, companheiro Adelso Ita, com o governador Silvio Santinoni, companheiro Mário Sérgio, companheiro Tostão, companheiro Valdir Ribeiro, companheira Cida Vidala, e o nosso companheiro Rui Montenegro. Esse é a equipe, é o time da Fundação Rotária. Já está trabalhando essa equipe. E agora eu passo a falar ao nosso governador, líder de capacitação, governador Demetrius, para o nosso primeiro expositor. Legenda Adriana Zanotto